Oiê! Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes de começar o provador propriamente dito, vocês vão ver que eu vou começar duas vezes, né? Eu acabei de receber a notícia que o cupomente com 10% off está valendo para compras acima de R$199,00. Estava R$249,00. Abaixou, gente! Agora é a partir de R$199,00. Não precisa fazer o valor mais de R$249,00, tá? Está valendo para R$199,00. Eu acho que R$90,00. É R$200,00. Eu vou deixar tudo escrito aqui no título, tá? Porque é uma novidade. Esse cupom vai até dia 13. Se for prorrogado, eu aviso. Eu estou aqui. Eu acabei de fazer o provador. Tinha saído da loja. Voltei para avisar para vocês. Olha que coisa bacana. Então é isso. Olha, meu lookinho de hoje. Esse lookinho é até antigo, não é? Mas eu coloquei hoje para jogo. Estou com a calça da Angel, não é? E é isso, gente. Aviso dado. Aproveitem. Beijo! Oiê! Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu estou no Rio Sul, na nossa Rene. Chegaram algumas novidades. Eu peguei muitas peças em jeans, porque a Rene está com a promo 30% em jeans, em lista selecionada. Tem muito jeans e sartia. Eu vou deixar essa lista no primeiro comentário fixado e tem que usar o cupom favoritos30. Além de tudo, o cupom Angel está ativo com 10% off nas compras reais acima de R$ 249,00 até dia 13 de abril. Aproveitem para vocês garantirem o que? Ah, os lançamentos. As roupas aí da nova estação de outono, inverno, que está chegando. Tem muito casaco lindo, como esse daqui. Novidade da Cortelli. Infelizmente, está esgotando tudo rápido. Então, a numeração aqui nessa loja está, sabe, desfalcada. Eu deveria ter pego esse casaco no M e eu peguei no P porque não tinha o M. Então, mas eu trouxe mesmo assim para vocês verem. Ah, ele tem que fechar. Ele é tipo um kimono, tá? Ele para ficar fechadinho. Mas é o P, né? Apesar de tudo de ser o P, a manga ficou boa. Mesmo assim, teria que ser o M, tá? Para mim. Ele tem uma estampa de pied de pule no coloridinho, mas um fundo bege, um fundo café com leite, bem inverno mesmo de ser. Gostei da manga, que é aquela costura deslocada e tem uma prega aqui. Achei diferente. Parece até roupa da Atelier, mas não é. Então, aí, o kimono com a faixa, ele é alongado, tecido de algodão, bem grossinho, tá? Bem grossinho mesmo. E é isso, é como se fosse um cobertorzinho. Então, tá 200, deixa eu ver aqui. 200, 200, 200, 200. Ih, arranquei o preço. O preço vem no meu cabelo. 239,90. Deixa eu botar aqui. A calça. A calça também só tinha G e PP. Eu trouxe a G, mas para mim teria que ser a M. Ela é bonita, ela tem um detalhe aqui, olha, bem estiloso e parece uma lã, sabe? Uma lãzinha desse tecido. Uma lã batida. É bem de inverno mesmo. A G não ficou de todo ruim não, tá? Mas, olha, ficou folgada na cintura. Tem que ser a M mesmo para mim. Ela é aquela calça flare e eu coloquei com essa blusinha também de manguinha. Ó, termina aqui. É um tricôzinho com a sondinha. Essa é na M. E a blusinha tá custando 79,90. Eu acho que eu já até vesti uma blusinha dessa, acho que na preta, no último provador. Tem de várias cores. É aquela basiquinha necessária, sabe? Para se ter aí, para compor os looks de inverno. Então, hoje eu tô com meu mocassinho, tá? Vim de casa. Achei que fosse esfriar hoje, amanheceu nublado e eu vim toda empacotada. E eu cheguei aqui no Rio, maior calor, maior sol. Então, eu vou esperar o inverno chegar de fato. Não vou ficar dando mole, não, porque eu morro de calor, gente. Então, eu acho que o inverno vai demorar um tiquinho a mais. Eu me animei, sabe? Porque tava nublado, me animei. Saí de sapato, ó. Tô morrendo de calor no pé. Vocês são também assim, gente? Eu sou muito calorenta. Nossa senhora! Mas é isso. Bonito, não é? Então, vamos para o próximo? Vamos lá. E não esqueçam de dar meu like, se inscrever no canal, me seguir no Instagram, entrar no grupo do WhatsApp para vocês não perderem nenhuma promoção, entendeu? Não perca, porque a Reni tá sempre com promos bem bacanas. Eu quero mostrar essa blusa para vocês. Eu não tinha mostrado ainda, mostrei uma parecida, eu acho. Ela é canelada e tem esse detalhe bem bonito, essa gota aqui, olha. Tá vendo? Fica assim, não fica o ombro todo de fora, só uma parte. Não fica caindo, sabe? E olha que eu tenho um ombro curto. E a golinha não me sufocou, ela tá ali, sobra o pescoço. Gostei, peguei na M, deu certo. Tá custando R$159,90. Achei estilosa, não é? Bonitona. Gostei. Agora sim, não dá para usar com sutiã, né? Tem que ser, tomara que caia ou que cola. Agora, essa calça. Calça de viscose roxa, com o detalhe de botão aqui, na lateral, no chumbo, não é? Tem botão de encaixe, prega, bolso e elástico, aqui atrás. É uma pantalona bem levinha, a viscose dela tá bem confortável, muito gostosinha. E aqui, um sapato preto, uma bota, ia cair perfeitamente bem. Aprovadíssimo. Se tiver link, eu vou deixar aí para vocês, tá bom? No primeiro comentário fixado e no box de descrição. Vamos para o próximo. Agora, eu quero mostrar para vocês essa calça. Gente, é como se fosse uma resina, sabe? Olha de pertinho, ela tem um brilho prateado, tem uma textura bem lisa e é brilhosa. Tá dando para ver? Gente, ela é muito bonita. Tem uma lista aqui, olha. Olha, sabe? Ela é meio... Ela é como se fosse manchada. É como se tivesse jogado uma tinta em cima dela, prateada. Ela é bem estilosa, sem sombra de dúvida. Veste bem e ela é mais firme, ela não é flexível. Ela é uma... Tá vendo? Eu faço assim, ela fica. Então, ela fica armadinha. Gente, é para quem gosta, tá? É para quem gosta de uma novidade em jeans. E atrás também, tem essa pegada aí. Eu sei que deixou tudo valorizado. Ela tem uma cintura bem alta. Está escrito uma reta, mas para mim... É reta, é reta. Eu ia falar wide-legged aqui, mas é reta. Peguei na 40, ficou bom. Acho que ela é 7, tá? Um pouco, não tem elastano. Até por causa do tratamento que ela teve aqui. Não tem como esticar mesmo, não. Está R$ 239,90. E é da Blue Steel. Bem jovem. A blusa ficou boa. Não é? Aqui você coloca um salto, uma bota preta. E já sai aí. É bem estilosa, bem moderna. Bem futurista. Gostei. Vamos para o próximo. E agora eu trouxe uma chemise para quem é da chemise. Essa é no jeans, né? Já que eu estou bem inspirada em jeans hoje por causa dessa promo dos 30%, não é? Geralmente essas listas sempre tem algum vestido, alguma chemise no jeans. Esse está bem bonito. É da Marfino. E é todo no botão na frente. O M vestiu super bem. Ele tem aquela linguinha para colocar, para ficar mais curtinha, tá? E atrás ficou lindo. Tem bolso. Pode dar uma abertura aí nos botões para formar uma fenda. Mas tem fenda na lateral também. Aqui fica ótimo com o tenizinho branco, ou uma sapatilha, ou mesmo um saltinho, sabe? Bem discreto. Vai do seu agrado. Uma rasteirinha, enfim. Pode colocar um cintinho se quiser, mas eu gosto assim, mais soltinho mesmo. Está linda, bem confortável, aquele jeans bem levinho, sabe? E o preço? R$259,90. Mais uma vez, M. Marfino. E é isso. Vamos para o próximo. E esse macacão já ganhou o meu coração. Olha só que chuchuzinho. Ele é mais encurtado, sabe? Mas a proposta dele já estava com a dobradinha lá embaixo. Olha como fica bom com o mocacinho. Vem com a faixa. Ele é lindo, gente. Fácil de entrar. Tem a manguinha estilo japonesa. E bolsos na frente, utilitário. Escrito glow up aqui, sabe? E o M vestiu super bem. Adorei essa cor, que é uma cor neutra. Dá com tudo. Aqui depois você pode colocar uma blusa, né? Uma cacharrel por baixo. Uma blusa de tricôzinho também pode ser. Mas ficou muito chuchuzinho, hein? Com o tenisinho branco também ia ficar maravilhoso. Eu gostei desse macacão. Já é uma tentação, não é? Pra levar pra casa também. E a sarja dele tá bem gostosa. Tá R$299,90. E eu vou deixar o link dele aí pra vocês. É da Blue Steel, ok? Procure aí na lista dos jeans. Ver se tem algo parecido. Porque nessa lista sempre tem produtos, né? Em sarja, macacão também. Cada um mais lindo que o outro. E vamos pro próximo. Agora eu quero mostrar pra vocês. Continuando na vibe do jeans. Essa camisa jeans. Nesse jeans mais escuro, não é? Lembra jeans colegial. Só que é bem leve, sabe? Ela é maleável, gostosa. Tem esses dois bolsos na frente. Adorei com a calça. Achei que ficou bom. Essa combinação de estopa com um jeans escuro. Bem inverno. Até o sapatinho ficou legal aqui. Um preto ia ficar legal. Porque o jeans é escuro. E essa é a M. Ficou ótima. Tem um botãozinho de pressão. Um botão bem bonito, por sinal. E é isso, gente. Coloquei ela por dentro. Mas eu vou tirar pra vocês verem. O preço dela tá R$179,90. Ela é da Marfino. Achei um preço justo por ser uma camisa de jeans, não é? Agora dá pra vocês verem a calça melhor. Ela na M ia ficar show, gente. Porque tá na G. Até a G ficou bom. Mas a M ia me apertar aqui um pouquinho mais. Ia ficar mais confortável. Vamos ver o tamanho da camisa. E a gente encerra o vídeo. Olha, ela é bem alongada, hein? Dá pra usar aberta, dá pra usar fechada, dá pra usar por fora. Eu sei que tem algumas meninas que preferem usar camisa por fora da calça. Pra cobrir o quadril. Fica bom também. Ok. E é isso. Gostei de tudo. Quando chegar mais novidades, a Angel volta. A Angel, né? Mostra as novidades aqui em primeiro lugar. Então, avisa pras suas amigas. Avisa pras suas parentes, vizinhas, né? Sobrinhas, filhas. Que a Angel mostra em primeiro lugar. Pra elas se inscreverem também aqui no canal. Beijo no coração. Qualquer coisa, qualquer roupa, qualquer dúvida. É só perguntar aqui embaixo nos comentários. Ou lá no direct do Instagram. Beijo. Tchau, tchau.